Música Nós alunos do segundo módulo de Rádio e Televisão preparamos um convite muito especial para vocês com o intuito de ajudar aqueles que precisam criamos o projeto Girassol e para que ele aconteça precisamos de sua ajuda da seguinte forma doando alimentos não perecíveis de preferência arroz e feijão e ganhe um ensaio fotográfico a quantidade de alimentos não perecíveis equivale a quantidade de fotos tratadas profissionalmente e a instituição contemplada será a Associação Pestalosa de Vila Velha o evento acontecerá nesta quarta-feira às nove da manhã durante o intervalo do Vasco Coutinho contamos com vocês Música Música